Dão, 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 dão Para de putarina nesse bairro Hoje não é seu dia, é o dia da saco alegre Hoje não é seu dia, é o dia da saco alegre Os moleque tá chapadão, tá chapadão de varanga Os moleque tá chapadão, tá chapadão de varanga E aí, palquinho da Adidas, produções! Os moleque tá chafadão, tá chafadão de paranga! E aí, palquinho da Adidas, produções! Hoje, hoje não é seu dia, é o dia da sacoalega! Hoje, hoje não é seu dia, é o dia da sacoalega! É tega, é tega na manteiga, ô novinha, não se afeta! É mec, mec, caspianha, é mec, mec, caspianha! Hoje eu rio, na onda da mata, 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 mata! Os moleque, os moleque tá chafadão, tá chafadão de paranga! 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 Obrigado.